E aí rapaziada, mano, tô colocando o Resident Evil 4 remake aqui, velho, e aconteceu uma coisa muito engraçada comigo, uma coisa muito engraçada, tava eu, tranquilo, jogando, me divertindo no dia do lançamento, gastei até mais caro, foi 300 pila na lata, e aí meu filho, toma velho, e aí meu amigo, simplesmente, simplesmente a fonte do computador, mano, Estourou, velho, a fonte estourou, velho, mano, o meu medo, já foi bizarro, porque eu tava me divertindo pra caramba, né, e da mãe morre, porque eu tava me divertindo pra caramba durante o jogo, né, mano, tava muito divertido, velho, e aí, fui eu lá, jogar mó tranquilo, quando de repente, PÁ, não tinha mais nada, não tinha luz, não tinha nada, velho, desespero foi bizarro, ô, ô, louco, meu, e aí que é aquilo, né, rapaziada, tive que trocar, felizmente eu tinha uma fonte aqui do lado, Só que ainda assim, o computador, ele não vai, é, minha fonte é de 500 watts, e eu acho que, não, não sei se não deu conta, ou se tinha algum, alguma coisa acontecendo ali, é, simplesmente não deu pra usar, Eu vou ter que dar outro, outro jeitinho, né, e, velho, é isso, eu vou ter que pegar, vou usar o que der por enquanto aqui, pra poder continuar, se estou ligado que eu trabalho usando o computador, né, então, preciso dele funcionando, Então, vou usar a fonte que eu tinha do, do meu outro computador, que também era de 500 watts, e, vai ter que ser assim por enquanto, né, infelizmente, a gente tem que fazer desse jeito, Vou ter só um baguncinho pra poder pular ali, ó, pegar uma, uma coisinha, ó, um jarro, meu irmão, mano, Meu Deus, tá perigoso, hein, tá perigoso, vai, que merda, Eita, porradão, da bexiga, meu irmão, Caraca, Nossa, eu tinha usado granada e bala contra ele, eu não esperava que o bicho fosse tão forte, não, não, Eita, porra, meu irmão, Oh, velho, faz isso comigo não, velho, E aí, eu tenho uma dica pra vocês, tá ligado, mano, ó, primeiro, eu deixei tudo no máximo aqui, o computador tá com todas as configurações no máximo, pra poder rodar o jogo 60 quadros, Só que o jogo tá rodando no mínimo, tá ligado, tá ligado, Meu Deus, porquê, 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 Caralho, o bicho é forte pra desgraça, meu irmão, Eu quero usar todas as granadas não, Caraca, bicho, Fiquei na fina manioba aqui, mano, eu não tentei matar esse cara só na bala antes, eu não sabia que ele dava 4 girada infinita, meu irmão, É louco, o bicho é muito forte, descarregava a munição toda pra parar ele, Mas é isso aí, velho, o jogo tá muito da hora, tá ligado, Agora, por exemplo, agora, meu computador, Meu computador tá bem tranquilo agora, só que antes tinha acontecido aquilo e eu não vou arriscar, tá ligado, Então, é vida, tamo aí 3 dias sem jogar o jogo que eu comprei por 300 pila, até eu comprar fonte agora, tomei no rabo, Então, uma dica que eu dou pra vocês aí, mano, compra uma fonte de 80 plus mesmo, tá ligado, Ô, se você tá sem dinheiro agora, quer montar o seu PCzão aí, tá, pode pegar uma fonte mais vagabunda aí, mas depois, velho, começa a juntar uma grana, porque você vai precisar, meu irmão, Sem brincadeira, eu corri o risco de perder todas as peças do meu computador aqui, mano, Felizmente, isso não aconteceu, tá ligado, mas foi um risco que eu corri muito sério e por muita sorte nada aconteceu, velho. Bom, mas é isso aí, velho, tá perigoso, tá ligado, então é melhor eu só sair aqui. Dica pra vocês, compra uma fonte boa e senão vai dar merda, tá ligado. Demorou muito pra dar merda aqui no meu, e deu merda logo com o jogo que eu mais queria jogar, velho. Só azarado mesmo.